Apesar de a variante Ômicron se espalhar rapidamente por todo o mundo, cientistas consideram que a cepa parece ser menos grave do que as anteriores. A possibilidade gerou esperanças de que a pandemia de coronavírus pode ser superada em breve. Mas nesta terça-feira, a responsável de emergências da Organização Mundial da Saúde, Catherine Smallwood, disse que o aumento das taxas de infecção pode ter o efeito contrário e produzir uma doença ainda mais perigosa. Ainda estamos em uma fase em que o vírus está evoluindo rapidamente. Quanto mais se espalha, mais se transmite e mais se replica. Por isso, é provável que haja uma nova variante. A Ômicron é letal, pode causar morte e hospitalização, talvez um pouco menos do que a Delta. Mas o que se pode dizer de uma próxima variante? Ainda não estamos em uma situação em que possamos contar com a imunidade de rebanho. Ainda precisamos ter a mesma abordagem. A estratégia permanece a mesma. De acordo com a OMS, a vacinação continua sendo a melhor opção para manter os níveis de transmissão baixos. Smallwood lembrou que a Europa registrou mais de 100 milhões de casos de covid desde o início da pandemia e mais de 5 milhões de casos novos somente na última semana de 2021.